E o turismo na fronteira não escapou dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros. Amanhã começa o feriadão de Corpus Christi, mas muita gente desistiu de viajar. Nós vamos até Foz do Iguaçu agora ao vivo com Vinícius Machado. Boa noite, Vinícius. Então, foram canceladas muitas reservas. Como é que está a situação aí em Foz? Olha, boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Muitos turistas estão cautelosos e cancelaram sim as reservas. Eles têm ligado para as recepções, conversado com os funcionários, querem saber se vai ter comida, se vai ter gás, querem saber se os hotéis têm condições de receber os hóspedes. O sindicato dos hotéis, bares e restaurantes aqui de Foz do Iguaçu estima uma ocupação de 77%, bastante razoável. Só que eles também estão prevendo uma queda de 20% no número das reservas. E elas podem cair ainda mais caso toda a situação não venha a ser regularizada, todo o abastecimento volte ao normal. Entretanto, a gente torce pelo melhor porque não tem mais nenhum tipo de motivo para evitar que se cheguem os carregamentos até aqui na região. Hoje de manhã, aqui na BR-277, as forças de segurança se uniram em uma ação para poder desobstruir um dos últimos acampamentos de caminhoneiros aqui na região. Houve bate-boca entre a polícia e os manifestantes, só que tudo foi resolvido rapidamente e os caminhoneiros que queriam seguir viagem puderam continuar o seu caminho. Thaís, eu volto com você. Obrigada, Vinícius, pelas suas informações ao vivo lá da fronteira.